Eu já estou com a Fernanda Coutinho Lopes Batista, ela é do Hospital Opecã. Hoje ela veio no programa porque ela tem os recadinhos para passar. Ela que trabalha na captação de recursos e parcerias institucionais, tá bom? Nós vamos falar sobre voluntários digitais, vocês já vão ficar sabendo o que é. E vamos falar também de projetos. Nota Paraná, que isso aí, acho que foi o Hospital Opec que começou a pedir as notas e foram atrás e conseguiram. E hoje eles conseguem um bom valor através das notas que o pessoal deixa na urna. Eu não sei se a todos os mercados, mas eu vou falar do Planalto, que é meu apoiador de tantos anos, que tem urna e lá ficam as notas. Tudo bem contigo, Fernanda? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em revê-la. Prazer é meu, sempre. Fernanda, o que que é esses voluntários digitais? Então, Tamires, com o início da pandemia do Covid-19, nós tivemos que afastar os nossos voluntários, né? Ah, é verdade. Cerca de 700 voluntários que tem, tanto a Unidade de Cascavel quanto o Morano. E pra segurança deles, pra segurança dos nossos colaboradores, pacientes, decidimos afastar por tempo indeterminado. Só que esse trabalho faz muita falta pra gente, né? São mais de 700 pessoas trabalhando pelo bem do outro. As despesas continuam, né? Exatamente. E até aumentaram as despesas, né? Claro que aumentaram, por motivo da pandemia. Exatamente. O atendimento. Então, foi criado esse projeto do voluntário digital, onde a pessoa pode fazer o trabalho direto da casa dela. Com seu celular, com seu computador. Ajudando a gente a divulgar os projetos. Então, essa pessoa consegue impulsionar as nossas publicações, compartilhar, assim, chegando num público maior, né? Porque, às vezes, nem sempre o meu amigo do Facebook é seu amigo do Facebook, né? Verdade. Então, terá um alcance muito grande. Dentre os projetos que o voluntário poderá nos ajudar a divulgar, tem a campanha Sorte Acelerada, que, na compra de tickets, no site sorteacelerada.org.br, a pessoa vai concorrer a um veículo zero quilômetro. E esse dinheiro, a renda conseguida com essa campanha, será destinada à oncopediatria, para o tratamento das nossas crianças. Também temos a rifa do trator, que será agora em outubro. E a renda será revertida para a central de transplantes. Da UOPECAM. Temos também nosso queridinho, meu queridinho, Nota Paraná, onde os voluntários podem fazer o lançamento da nota de casa, tanto pelo aplicativo do Nota Paraná no celular, quanto pelo site do Nota Paraná. É bem fácil, tudo por QR Code e não tem problema nenhum. Não tem erro. Não, não tem. E também temos o troco solidário, que é o cofrinho, que as pessoas de fora podem ser padrinhos do nosso projeto. Nos ajudando a arrecadar dinheiro com os cofrinhos. Agora, esses cofrinhos, vocês deixam em todos os lugares ou determinados lugares? Comércio geral das cidades. É mesmo? Sim. Não só o Morama também, a região também. Região também. Porque a Nota Paraná vem também da região. Também vem. O pessoal, o empenho do pessoal nessa arrecadação da Nota Paraná é muito bom. Tanto o Nota Paraná, quanto os cofrinhos, nós chamamos de padrinhos da UOPK, né? A pessoa distribui as urnas ou os cofrinhos no comércio da cidade. E a Nota Paraná, a cada 15 dias, eles mandam, os motoristas de ambulância acabam entregando para a gente. Eu acho muito bonito isso. Eles nos ajudam muito. Às vezes até o motorista da ambulância leva a urna para distribuir na cidade e traz certinho para a gente, com a data de validade certinha. Quando é cofrinho, os nossos padrinhos, eles depositam o dinheiro na conta do cofrinho. Então, nós temos uma parceria muito legal, graças a Deus. Isso é bacana porque evita, por exemplo, de um motorista do hospital, que é gastos. E, claro, é uma economia total, né? Então, é uma forma que encontraram de ajuda para o hospital. E o hospital, o UOPK é um hospital muito grande. É um hospital de 16 mil metros quadrados. 18 mil. 18 mil. Então, gente, imagina só para manter esse hospital. E as pessoas contaminadas pelo Covid-19, é a central, é o hospital UOPK, né? É o UOPK. A UOPK que está recebendo esses pacientes. Então, se tem outro hospital, eu peço desculpas, mas eu sei que a UOPK é a referência hoje para receber estes pacientes. Algo mais que você queira falar, Fernanda? Se alguém tiver alguma dúvida referente ao projeto dos voluntários digitais, eu peço para entrar em contato pelo número 2031-0781 ou direto no site da UOPK, que é uopk.org.br. Eu gostaria de agradecer a Tamires, a equipe, que sempre abre um espaço para a gente, para estar divulgando nossos projetos, nossas campanhas. Essa parceria é muito importante. Desejo de coração muita saúde, muito sucesso. Amém. Em nome de toda a equipe. Amém. E que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua equipe. Amém. Muito obrigada, Fê. Lembrando vocês, nós estamos falando aqui da Nota Paraná, mas tem cofrinho, nós chegamos em Mato Grosso, né? Mas tem cofrinhos, né? Sim, sim. Nas cidades, Mato Grosso também, que eles arrecadam o dinheirinho, as moedinhas e mandam. Um abraço para vocês e muito obrigada pelo carinho e pelo empenho. Eu vou para o bloco comercial e volto já já com vocês. Um abraço para vocês.